Aham! Não é um pequeno ponto na parede. Desta vez estou flagrando uma traça que tem o bichinho dentro. Vamos prestar atenção? Aqui na parte de cima aparece a cabecinha dela. Vamos ver se ela aparece. Aí, mandou. Ela virou. Vocês estão vendo a cor dela meio esverdeada, gente? Eu nunca vi uma traça com essa cor. Gente, ela estava com a cabecinha por cima andando. Agora está parecendo embaixo. Espera aí. Ela está andando por baixo. Estão vendo o pontinho preto? Gente, eu não sabia. Olha lá. A traça estava... Quando eu fui preparar o vídeo para começar a filmar, esse pontinho preto estava saindo pelo lado de cima. Agora ela está andando pelo lado de baixo. Coisa louca. Olha lá. Eu nunca tinha visto o bichinho dentro da traça. Eu só via a traça parada. Olha que bonita a casca dela. Olha a cor, gente. Eu nunca tinha visto traça verde. E olha. Ela está puxando um fiozinho aí. Alguma aranha fez uma teia. Abandonou a teia e ela... Será que ela se alimenta de teia de aranha, gente? Olha lá. Ela está puxando a teia. Olha lá. Olha lá. Olha que legal. Vou até entortar a câmera. Olha lá. Desculpa, gente. Meu irmão está ruim. Espera aí. Calma, calma. Vamos lá. Foco. Foco na traça. Aí, olha. Olha que legal. Um bichinho tão pequenininho. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela come teia, sim. Porque a traça come nossas roupas. Olha lá. Olha a cabeça por cima. Falei? Gente, ela se mexe por cima. Ela se mexe por baixo. Caramba, ela... Até estufou a teia. Olha aí o casulinho dela. Agora ela vai andar. Vai andar e está puxando a teia. Olha que danada. Olha que minhocona, gente. Ela lá embaixo estava usando a parte do bumbum para grudar a teia nela e ela poder caminhar e levar para algum lugar. Gente, que bicho interessante. Olha lá, olha lá. Ela está levando mesmo a teia. Valeu. Está fazendo faxina. Vai limpar para mim. Muito bem. Espero que não venha uma aranha aí, né? Gente, olha o bicho da traça. Que máximo. Olha lá. Quase capotou. Quase deu um capote. Que máximo. Que máximo, gente. Olha lá. Olha, ela parece meio que uma centopenha. Olha lá. É impressão minha ou ela tem perninhas? Será que ela vai aparecer embaixo agora? Vixe, se escondeu. Olha lá. É embaixo. Que legal, cara. Vai lá amarrar a teia. Melhor. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Ops. 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 Olha lá. Gente, desculpa se está tremendo, tá? Minha mão não está legal. Olha lá. Aí, olha. Ela está pegando. Está pegando a teia. Agora, acho que ela vai aparecer já já lá por cima. Pelo lado esquerdo. Olha. Que máximo. Olha. Nunca tinha visto o bicho da traça. Eu só vi esse casulo. Nunca tinha visto uma traça verde. É verde, né, gente? Olha lá. E ela tem um monte de perninha, ó. Olha lá. Pegou a teia inteira. Aí, ó. Amarrou. Não vou precisar faxinar a minha parede. Olha. Olha. Que legal. Que máximo. Ou será que essa teia é ela mesmo que proporcionou, que fez na parede, hein, gente? Olha. Ela tem o corpinho listrado. Que legal, cara. Muito, muito legal. Bicho da traça. Será que ela vai continuar por baixo? Ou será que ela vai aparecer por cima agora? Acho que ela continua embaixo, hein? Olha lá. Ou será que ela tem duas cabeças, hein? A cabeça da esquerda e a cabeça da direita. Ou em cada ponta do casulo. Será? Olha lá, olha lá. Apareceu aí em cima agora. Do lado esquerdo. Vamos ver se ela anda e puxa por causa da teia agora. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Tá puxando mesmo. Olha lá. Tá puxando a teia. Olha, olha. Olha, ela tem um monte de perninha. Falei? Olha lá. Um monte de perninha, sim. Deixa eu chegar mais perto. Vamos ver se o foco melhora aqui. Olha lá. Ela tem um monte de perninha. O corpinho dela tem pintas. Deixa eu virar a câmera pra pegar melhor. Olha lá. Caraca, que legal. Deixa eu pegar do outro lado. Peraí, cadê a traça? Aí, cadê? Deixa eu pegar desse lado aqui. Ih, se escondeu. Parou, filha? Agora que eu vou pegar um ângulo mais legal. Você parou? Não, tá embaixo. Tá embaixo. Tá à esquerda agora. Olha lá, olha lá. Olha lá. Puxando a teia. E, ó. Eu vou pôr meu dedo perto pra vocês verem a proporção, o tamanho. É pequenininha, gente. Olha lá. Um centímetro só. Viram? Bem pequenininha. Mas eu acho que ela tem cabeça em cima e embaixo, gente. Que máximo. Bom. Dona traça, adorei te conhecer. Ainda mais uma traça verde, olha. Dá tchau aí pra galera, traça. Você é muito bonita. Aí, ó. E com Miluna também. Olha lá. Aí, ó. A teia pequenininha, mas no vídeo parece enorme. Olha lá. Maior que ela. Olha. Será que ela vai dar um capote? Então, tá, né? Vamos acompanhar a dona traça. Depois eu ponto mais. Beijo. E aí, ó. E aí, ó.